Salve, salve família, Senna roubando a Senna, esquece se você entrou aí, só o Senna, dedinho na tela, esquece Mano, sejam todos bem-vindos aí, eu sei que vocês são novos aqui no canal, já se inscreve e vem fazer parte da nossa tripulação aí Temos que bater de frente com a Big Man e o Kaido Mano, vem fazer parte dessa família, sei que você já deixou o like, você é brabo, já se inscreve Mano, gratidão, você é brabo meu parceiro Mano, o vídeo de hoje vamos reagir aqui, Revolução Obito Kira Lelouch, não conheço esse Lelouch, não sei de que anime é também Flash Beats, agora o Flash, esquece mano, sou muito fã, mano, esse cara sempre me deixa sem reação Mano, o cara é brabo, esquece Produção WB, não conheço, mas o cara é fera também, só pelo nome, WB pai, esquece, tamo junto sua lenda Família, tamo com um parceria super brabo, vários canais aí de reacts, mano, parceria super foda, mano Recomendo vocês a conhecer o canal de todos na descrição, beleza? Sem mais enrolação, vamo ver de qual é o trampo aqui do meu mano Flash Beats Cadê? E ó, o mais brabo que tá tendo, esquece Ó, o Spotify tá disponível já o som, hein? Então depois passa lá, meu parceiro Vou puxar mais pra perto aqui Só um corpo, Alice em vida Da garota que eu mais amava Inocente, perfeita e linda Com sangue e promessa quebrada Enxerguei o mundo aos pedaços E um grande poder em minha mão E eu tenho um destino traçado Necessito de revolução Quanto tempo passa, gera mais desgraça Sem controle de suas ações Se torna ameaça, todo dia é caça Não existe regras e nem restrições Ai O brabo tá vindo, família O brabo tá vindo Embora no fim eu percebi Verdade e mentira é o mesmo conceito Ai Então a ilusão que disseram que era mentira Se torna verdade Dos temerão o poder escondido Ao aparecer de uma nova divindade O contrato que foi assinado Me deu esse dom de poder comandar Sou mais poderoso que todos os outros Então faça tudo que eu ordenar Ai Você não entende Não faz ideia de como me sinto Eu me tornei refém da própria escuridão Apenas seguindo meu instinto Pensei quem amava era tudo pra mim E essa perda eu não pude aceitar Eu voltei da morte Ainda mais sorte Pra tê-la de volta E tudo mudar Não foi por acaso Eu fui escolhido Pra ter esse poder em minha mão Com o Devinote Eu tô possuído Pra fazer essa revolução São todos os malditos Que tão no caminho Sofrendo minha punição Ai, calica Você é louca no parceiro O bagulho tá insano Ai, cala Cala Com o bravo Tio amigo Você é louca O Flash Beat Meu parceiro Respeita essa lenda Caraca, mano Esse cara brinca com os versos, véi Mano Simplesmente esse cara Deixa qualquer um Sem reação, véi Olha o panometrozinho, ó Tio, tio, tio E esse Ai O bravo O bravo Acabou, né? Tem que ter acabado Senão eu não aguento Caraca, meu parceiro Que som do Flash Beat Meu parceiro Mano Parabéns aqui a todos Envolvidos no som Que instrumental Flash Beat Amassou de novo, irmão Não tem como Você é o único, tá ligado? Mano Sou fanzaço do seu trampo Mano Você é louco Pegada sinistra E a vibe zona Martelando Tá ligado? Mano Macetou É nóis sua lenda Mano O arroba do Flash aí, ó Flash Beat Mano Tá na descrição Então segue essa lenda lá E é isso, meu parceiro Meu Insta também Tá na descrição Canais parceiros também Então é isso Tamo junto Suas lendas E vá, por Só um corpo Alice em vida Da garota que eu mais amava Inocente, perfeita e linda Com sangue e promessa quebrada Enxerguei o mundo aos pedaços E vai, por Se inscreva no canal.